Salve, salve galera! Caçador oficial aqui galera, da minha busca aqui de uma nova aventura, vamos lá pro corredor do rio ali, onde eu vi hoje uns pato barrão, conhece o pato barrão, conhece o pato preto uns carão, e lá tem muita juridica, eu tô levando um milho aqui pra jogar lá vou jogar na beira d'água, ver se elas vêm comer, beber, seja o que chega lá uma aventura que a gente não sabe o que pode esperar né, qualquer coisa pode acontecer vamo pra lá, a carabina aqui tá regulada, pra 15, 20 metros, a distância mais ou menos que eu vou atirar e vamo ver o que é que dá, se der algum resultado eu vou voltar com vocês aí primeira voantezinha desceu aí galera, primeira voantezinha, show, vamo pra frente mais uma voantezinha aí pra conta negado, show, ai negado, mais uma voante aí pra conta aí, show papai isso, vamo pra frentezinha simples aqui negado, tá sentando a voante aí, ali e aqui do lado vamo ver o que é que dá aí pra nós e aí galerinha, tamo aqui na espera, a bebida é do outro lado aí ó, acho que tá sentando essa garobinha aí, nessa daqui ó já acertei em três galera, só que, tá sendo um tiro bem sucedido não, estão saindo voando e depois dá uma procurada caiu duas pra cá e uma pra cá assim ó, pra de trás dá uma procurada ver se eu acho, tem três aí dentro do borno já do bisaco vai despender aí umas ó tá chegando de vem quando vai dar uma melhor hora depois das três e meia, quatro horas vamo ver até que hora nós fica aí tá acabando minha água ali no cantil tá acabando a água ali do cantil sol tá quente galera, muito quente aí ó vamo ver se chegamos a alguma coisa aí tá acabando a água ali 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 tá acabando a água ali